Fala moçada beleza? Olha aí a boiadinha. Ficaram presas ontem. Tratei dela tarde e deixei ela dormir presa. Enchi os coxos. Ficou presa até hoje. Até aumentando os estergos aqui depois vem jogando no capiaçu. Aí ó. Outro dia eu falei que o boi tava comendo um pouquinho diminuído o trato. Ele diminuiu a comida né? Tá comendo menos. Aí teve um escritor aí que falou que era porque a matéria seca do capim tava bem alta. Era um capim velho. E realmente era mesmo. Comecei a cortar um capim mais novo. Já começou a comer melhor. Já voltou a comer as quatro carriolas. Aí como eles dormiam preso ontem. Hoje já comeram. Botei quatro carriolas aqui já. Já estão acabando de comer quase. Tentei cortar mais. Olha como é que ela tá bonita. Tá agradecendo o pessoal aí que tá comentando aí. Deixando umas dicas pra nós. A gente não sabe de tudo também não. Tá aqui pra prender também. Só estamos mostrando nossa experiência aqui com os bois. Boiadinha. Tá bonito. Chegando o dia de ir embora. Cada dia que passa pra ficar mais alegre. O bois já foi pra 190, 200, 95 reais a rouba. Já, já, se Deus quiser, chega nos 300. Não é entrega boiada. Bem gorda. E o capim tá muito ruim. Capimzinho acabou. Tá compensando. Se... Se hoje ficar fresco o dia todo. Eu vou deixar esse preso o dia todo hoje de novo. Agora se causa... Der chuva aí. Der uma chuva ou o sol esquentar muito. Vou tá soltando neles. Porque aqui no... No piquete aqui não tem... Não tem sombra. Aí já tá acostumado a ficar na sombra. O sol esquenta demais. Eu não vou tá deixando não. Vou soltar aí de novo. Beleza? Aí pra vocês verem. Um magalão. Tava mostrando com os pelos. Ele tá meio... Meio fino. Mas é o tipo dele mesmo. Boidinho. Ele é meio... Deu de bezerra. Ele é meio... Meio feio. Ele tá gordinho sim. Tá uma carninha nele. Olha o lombinho dele aqui. Como é que tá? Massa, hein? E aí que ração bonita. Capimzinho verde mais novo é... É top, hein? Trabalhado agora. Capãozinho ali, ó. Nem capão não sossega. Gordinho. É isso aí, moçada. Tchau. Tchau. Tchau.